Pedro, leia a página 35 pra nós, por gentileza. Pedro, tu é... Ei, surdo! É mesmo esqueci. É... Marcos, leia pra nós. Obrigado, Marcos! Juninho, você pode continuar. Você não tem mais o que fazer, não. Quem quer ler? Levanta o braço pra mim, pra eu... Eu mesmo leio. Eu não consigo trabalhar nesse lugar, velho!